O protesto dos jogadores contra o próprio clube é um fato praticamente inédito. Aconteceu no América, no último jogo, contra o Boa Vista pela Copa Rio. Fizemos um protesto pacífico. Porque não estava tendo estrutura. O campo lá estava em situação ruim, o massagista também não estava tendo, entendeu? O massagista faltou só um dia porque a mãe dele morreu. O clube tem um médico, isso tem. A questão é que nem sempre ele está presente. O médico não tem vindo. É igual o médico da saúde pública. O povo paga e o médico falta. Eu, infelizmente, também tenho com esse problema. Vocês estão com quanto tempo de atraso no salário? Estamos com 45 dias. 45 dias? A dificuldade dos clubes de menor investimento é visível. A gente tem problemas mesmo de estrutura, de atraso de patrocinadores. Esse caso de atraso salarial, por exemplo, ocorreu porque as penhoras do passado ainda aparecem e sem marcar hora. Então, esse é o quadro que eu enfrento há um ano. Há problemas e eles têm uma certa razão os problemas. O ex-atacante Moreno jogou no América de 1980 a 1986. Tempos bem diferentes. Era um time vencedor, um time que nós pegamos de herança, um time que foi campeão em 74. Em 82 fizemos uma grande equipe e ganhamos o campeão dos campeões. Ganhamos a primeira edição da Taça Rio, conquistamos alguns torneios na Europa. Para coroar, o técnico Lúcio Niso e toda a sua comissão técnica se demitiram do clube. São diferenças conceituais e diferenças também em relação à questão da liderança que essa comissão técnica deveria exercer no próprio elenco. Acho que não é que houvessem problemas, mas a manifestação poderia ser evitada se o técnico tivesse alguma liderança sobre o comando do grupo. O ex-jogador Edson Souza recusou o convite para ser o novo treinador do América. Eu preciso que o clube me ofereça uma boa estrutura para que eu possa cobrar dos jogadores. Infelizmente, nesse momento, há algumas deficiências na estrutura do América. Para quem ama o clube, só resta torcer por dias bem melhores. E de torcer, 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 e de torcer até morrer, morrer, morrer. Pois a torcida americana é toda assim, a cor é só por mim.